Mas o pai é bom de negócio, hein? É, não, sim. Com certeza. Pra vender pro cara. Mais uma coisa. Olha, eu vou chegar nessa. Ele vendeu três empresas pro Grupo Comulat, na verdade. Caramba! Então é bom, ele também faz ouro acontecer. Porque pra comprar a terceira é porque o negócio é bom. Você vendeu uma empresa pro Grupo Comulat, primeiro que a sua empresa tem que ter muito valor. Sim. E segundo que você tem que ser um baita de um... Porque quando ele montou a RPR, que ele vendeu a Rolls, e aí ele ficou cinco anos no mercado, ele montou uma concessionária de moto Yamaha. Então ele pegou também o expertise da parte de motopeças. Legal. E aí ele montou a... Ele teve que ficar cinco anos por efeito de contrato fora do mercado de autopeças. Então ele começou com moto e motopeças. Quando venceu o contrato, ele entrou com autopeças. Mas a parte de moto também tava forte. E aí ficou lá, não me lembro por quantos anos ele ficou com a RPR, porque realmente eu era criança ainda na época, entrando na adolescência, vamos dizer assim.